Não poderia dar outro resultado, o Botafogo sobrou no clássico aqui no Engenhão. Já no primeiro tempo, ele poderia ter feito 1x0, 2x0, não seria surpresa. O Vasco entrou no campo hoje só para se defender e o Botafogo teve várias oportunidades na primeira etapa. Com o Tiquinho Soares foi uma delas, outra com o Tietchê, enfim, dominou inteiramente. O segundo tempo não foi diferente e o Botafogo chegou logo aos 8 minutos a fazer 1x0 com o Luiz Henrique. E depois o gol mais bonito de hoje, o gol marcado pelo garoto Carlos Alberto, que veio do América Mineiro. Ele fez um golão, golão, pegou a bola aqui na sua intermediária, tabelou com o Tietchê, aliás com o Kaique ali no meio, recebeu, tirou do Pumita e colocou no cantinho do goleiro Léo Jardim. 2x0, uma vitória extraordinária que mostra a disposição do Botafogo de ser campeão brasileiro este ano para a alegria da sua grande galera. Botafogo 2, Vasco 0, jogo que eu acabo de transmitir aqui no Newton Santos, um engenhão para você.